Música Ir a museus ou espaços culturais é sempre uma alternativa interessante para aprender história fora dos livros e memorizar para a vida toda. A visita fica ainda melhor se a exposição for educativa e incluir épocas-chave da história. O Museu Histórico Nacional do Rio, em parceria com 50 colecionadores do brinquedo Playmobil de todo o Brasil, promove uma exposição de peças até o dia 23 de novembro para comemorar os 40 anos Playmobil, o sorriso mais famoso de todos os tempos. São 300 metros quadrados dedicados à história do brinquedo desde o surgimento em 1974 na Alemanha até os dias de hoje. Peças raras nacionais ocupam as vitrines ao lado das últimas novidades da Europa. 11 cenários clássicos contam a história da misteriosa Idade da Pedra, da cidade do Velho Oeste, passando pela magia do circo, pelo mar dos piratas, pela Roma com o Coliseu e o mundo fascinante do Egito, com as pirâmides e os faraós. O pequeno Antônio ficou encantado. É porque eu gosto de Playmobil e também porque eu que via. Ah, porque tem alguns dali que eu tenho. E você acabou de receber o convite aqui do curador para ser o próximo expositor, também numa próxima exposição. Você aceitou? Sim! Eu acho interessante, além do gosto dele, ser uma brincadeira que vai passando de geração para geração. Eu sou encantada. Acho lindo com as reconstruções históricas. Já usei em avaliações minhas, assim, em sala de aula o Playmobil, as animações. E é um método, assim, que fluiu em sala de aula. Então, tem vários interesses aqui que se conjugam aqui para a gente ter vindo na exposição. O professor de História, Gilberto Santos, é integrante do Fórum Play Brasil Mobile. Ele adotou um método divertido para ajudar a ampliar a aprendizagem dos alunos. Com quase 7 mil peças de Playmobil, ele consegue montar diversos cenários temáticos na sala de aula. Para incentivar a curiosidade, ele levou os alunos de uma escola da Ilha do Governador à exposição. Esse projeto Playmobil Educa é um projeto, desde 2009, que tenta levar nas escolas um pouquinho de cada um desses cenários. A ideia também é levar as pessoas a não só uma memória, mas também trazê-las para a sua realidade. Cada período retratado aqui é parte da nossa história. É parte de um passado, é parte de um presente e talvez ainda é parte de um futuro presente, não próximo. Também é um período de homenagens, homenageamos a fábrica, homenageamos o fundador do brinquedo, Hans Beck, homenageamos o nosso fórum que, com a ajuda de muitas pessoas, fizemos essa exposição. Então, quero deixar aqui o agradecimento. E todos aqueles que puderem vir ao museu, suas famílias, seus pais, tragam seus filhos, para que eles possam ter um pouquinho daquele passado que cada pai, cada mãe, cada avô brincou e agora tem a chance de passar para os seus filhos e seus netos. Yasmin tem 12 anos e está no sétimo ano. Além de se surpreender com o cenário do circo, ela elogiou o método de ensino do professor. Ajuda bastante, que o nosso professor explica muito bem. Eu achei bem interessante. Laiane tem 14 anos e está no oitavo ano. Ela destacou as histórias bíblicas como a preferida da exposição. Uma das maquetes fala um pouco sobre a criação e eu achei muito legal, porque você foge um pouco do livro, da normalidade, você vê, é mais criativo e você se interessa mais. Pedro tem 11 anos e está cursando o sexto ano. Ele explica que a exposição incentiva a curiosidade da criança. Eu acho muito importante aprender essa aula de Playmobil, porque ela educa mais, ela dá mais interesse, ela dá mais foco para a criança para ela aprender. Vale a pena aproveitar exposições como essa, que oferecem registros especiais de momentos da formação cultural do país e seus personagens, além de olhares sobre outros lugares do mundo. Para saber mais sobre iniciativa ou ajudar o projeto do Fórum Play Brasil Mobile, entre em contato pelo e-mail ou através do site. O nosso fórum é facilmente encontrado na internet, www.playbrasilmobil.com.br e lá a pessoa entrando pode se fazer um cadastro rápido e passar a ser frequentador do fórum, para não só nas atividades virtuais que a gente tem dentro do fórum, de discussões temáticas e lúdicas em relação ao brinquedo, em relação à própria psicologia do brincar, como também participar dos nossos eventos presenciais. A gente faz encontros mensais de colecionadores, que a gente chama carinhosamente de lanchinho Playmobil, então eu faço sempre um encontro no Rio de Janeiro ou em São Paulo, já fizemos também ouro preto para prestigiar Minas Gerais e aos pouquinhos a gente está tomando o mapa do Brasil todo. A exposição 40 Anos Playmobil, o sorriso mais famoso de todos os tempos, acontece até o dia 23 de novembro no Museu Histórico Nacional, na Praça Marechal Âncora, sem número, próximo à Praça 15, no centro do Rio. De terça a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 e meia da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, das 2 horas às 6 da tarde. O museu não abre às segundas. O ingresso custa R$ 8,00, de terça a sábado, e aos domingos a entrada é franca. Para agendar escolas e excursões, basta entrar em contato pelo telefone e e-mail que aparece aí no seu vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.